Fala pessoal, Merso na área de novo, beleza? Bom, vou fazer uma guata de nanquim baseada nessa foto linda da Jennifer Lawrence aqui que eu encontrei Fiz um tracinho a lápis aqui numa folha da CanSom É um Monval 300g, cold pressed Desenhei com esse lápis Steadler H aqui, fiz o esboço E vou jogar então água e nanquim nele Pro nanquim eu escolhi um da Talens Não tá na embalagem original aqui, porque a embalagem dela abre muito fácil De godê eu peguei uma caixa de bombom mesmo, que tinha em casa aqui Joguei um pouco de nanquim aqui, talvez não dê pra ver Mais ou menos um pouquinho mais que a mesma quantidade de nanquim, só que com água E foi aumentando, o dobro da quantidade de água O dobro da segunda quantidade de água O dobro da última quantidade de água Assim eu tenho vários tons de cinza aqui Não são 50, mas garantem Bom, vamos lá Tem um pincel da Tigre série 181, orelha de boi, pra preencher grandes áreas A água eu usei esse da Condor aqui, série 424 Também é um pincel chato enorme Mas eu acho que aqui talvez eu perca um pouco o controle dele Por isso que eu não peguei E deixa eu ver o pincel pros detalhes Eu vou usar um desses comprado nessas lojinhas de produtos chinês pela internet É número 3 aqui, dá pra ver mais ou menos a quantidade de cedas pelo tamanho do meu dedo Tá vendo? Assim ele serve pra preencher algumas áreas grandes e os detalhes Mas as áreas maiores eu vou com esse daqui mesmo Vamos que vamos, dona Jennifer Deixa eu puxar um guardanapinho aqui também Pra tirar o excesso de água ou de nanquim, caso seja necessário Muita água nessa hora Estou preenchendo com água principalmente as áreas de sombra E as áreas do vestido As outras partes eu posso deixar até o tom do papel Colocando apenas algum detalhe, algum contorninho Trabalhar com a folha em vertical é bom? Porque Na hora que eu começar a colocar o nanquim Ele vai dar uma escorrida e vai dar um efeito bonito Se eu quiser deixar um pouco mais realista Aí não, aí é bom trabalhar com a folha mais horizontal Mais deitada Daí e daí E acrescentando aí de leve As tonalidades do nanquim Mas como eu quero fazer um sketch rápido Um quick sketch Fast sketch Então eu vou Deixar a folha levemente inclinadinha Vamos lá Vamos lá Pronto Já está cheio de água aqui Como é que eu faço pra colocar o nanquim? O que eu costumo fazer então galera? Dica pra quem gosta de aguada aí Vou pegar aqui O godê improvisado Dá uma molhadinha no meu pincel Passo ele no nanquim Puro E vou pro espaço que tem menos nanquim Assim eu vou ter Uma água bem escura aqui Depois eu continuo limpando ele na segunda água Aí vai ficar O cinza um pouco mais claro que o anterior Aí eu limpo ele na terceira água Aí vai ficar mais clarinho ainda E por último na quarta água Que vai deixar ele praticamente branco Então pra eu fazer o teste aqui Eu vou primeiro passar esse Que eu passei na quarta água aqui Por último né Esse aí eu já quase limpo Vamos ver uma área aqui que ainda está molhada Está saindo quase nada cinza Então isso significa que eu posso Escurecer Usar um pouquinho mais escuro Então eu vou pegar aquela primeira água lá Que tem mais fraquinho Pra passar no vestido Que é uma área mais escurona Vamos ver o efeito? Vamos lá A gente não consegue controlar muito Porque né Eu passei bastante água antes E o papel monval é legal Porque ele segura bem a água E segura bem a tinta em cima dele Então ela fica meio que flutuando Não fica impregnado no papel Afinal o nanquim ele não é como a aquarela Que você pode vir com um pincel com água E esparramar depois Ele vai grudando ali no papel Bom pessoal Eu tive uns probleminhas com o vídeo anterior aqui Então vou dar continuidade agora Espero que eu consiga Juntar esse vídeo com o vídeo anterior Eu tinha começado a fazer na sexta-feira Hoje é segunda-feira Dia 6 de fevereiro E cá estou eu Exatamente onde eu parei Com a aguada de nanquim aqui Da nossa Jennifer Lawrence Então o caminho foi esse Joguei um pouco de água Levemente sujinha Não estava muito cinza E agora enquanto ele ainda está molhado Eu estou esparramando Um nanquim um pouco Uma água um pouco mais suja de nanquim Na verdade Deve estar Aqui deve estar tipo Quase 50% de nanquim E 50% de água Aproveitando que a folha está Bem molhada ainda Então posso esparramar à vontade Nessas áreas aqui Até aqui que eu Indico para vocês Passar Olha lá Um pincel Um pincel chato Um pincel um pouquinho mais grosso Vamos lá Às vezes a princípio Pode parecer que vai ficar escuro demais Mas na hora que A aguada vai secando O nanquim vai clareando Aqui eu vou misturar Um pouco mais de água mesmo Água pura Porque eu quero fazer esse degradê A sombra mais para o meu lado direito Aqui para o nosso lado direito E o vestido dela aqui Um cinza um pouquinho mais claro Para o nosso lado esquerdo Então olha lá Vem arrastando daqui para cá Depois a gente pode vir com um pincel mais fino E a tinta um pouco mais escura E fazer umas dobrinhas Olha lá Como tem bastante nanquim aqui Eu posso deitar um pouco a folha Para ver ele escorrendo Olha que efeito bonito Que ele pode ir formando Se tiver água demais Vocês podem pegar então O guardanapinho E ir tirando excessos Por exemplo Esse lado aqui na foto Parece que é mais brilhante Então eu posso vir aqui Espera Uma coisa de cada vez Emerson encosta esse pincel E tiramos um pouquinho Do excesso de água Ok Deixa eu tirar essa gotinha aqui também Que ela caiu sem querer Pronto Melhorando Aproveitando aqui Ainda temos Bastante água na folha Hoje o clima aqui está abafado Então está demorando um pouco Para ela Evaporar Como eu tinha dito Esse daqui é para ser um desenho rápido Então eu não vou me prender A ficar fazendo Fiozinhos de cabelo É para ele ficar com uma cara Um pouco mais de esboça Olha lá A vantagem de você trabalhar Com um papel preparado Para aguentar mais água É isso A gente consegue esparramar Sem que a tinta fique impregnada Muito rápido A gente põe um pouco de água Como eu estou fazendo Como eu estou fazendo aqui No braço dela A gente vem com um pouco mais de tinta E a gente consegue brincar Um pouquinho aqui Você me conta aí Já fez Trabalhos com Aguada de Nankin É bem interessante Experimentar Uma dica Às vezes você não fez ainda É começar com borra de café Sobrou um pouquinho de café Aí na Na sua casa Você não tomou Na parte da manhã Põe um pouquinho Aí num recipiente E experimente Pintar com ele Às vezes você consegue Resultados Bem legais Nas partes onde a água Fica acumulada aqui Por exemplo Ele vai formar uma manchinha Eu acho que é um charme Assim como acontece na aquarela Quem não gosta Pode passar o guardanapo E tirar Ah, não quero manchinha No meu desenho Uma folhagem aqui Com sombra Se você não tem muita experiência Também é legal você Começar com fotografias Preto e branco Assim você consegue Notar mais os nuances Os tons de cinza Ou mesmo observar Outros artistas Que já Trabalharam com essa técnica Artistas Japoneses Até mesmo artistas Da época da gravura Como Francisco Goya Utilizaram bastante Essa técnica Artistas Filipinos Dos quadrinhos Dos anos 70 Agora eu fui específico Demais Mas alguns caras Como o Rudy Nebres Que finalizava Algumas histórias Do Conan Também Trabalhavam com Aguada Assim de uma forma Magistral Então observar O trabalho Desses caras Treinar com fotos Em preto e branco Para você dominar Um pouco mais E aí depois Dá para você Partir Até para Referências coloridas Ou mesmo Criar seus próprios Desenhos Transcrição e Legendas As vezes eu me empolgo demais Estou olhando o desenho E acabo Desviando da câmera Para esse vídeo Não ficar Muito comprido Talvez eu termine Daqui a pouquinho Mesmo sem ter Terminado o desenho Mas aí vocês Poderão ver O desenho pronto Em alguma das minhas Redes sociais Eu vou colocar ele No Twitter No Facebook No Instagram E vocês podem ver Ali como ele ficou Senão a gente vai ficar Aqui mais uns Quarenta minutos Apesar de eu ter falado Que eu queria fazer Um esboço rápido Mas eu estou gostando De fazer esse cabelo Sensacional E senti a vontade De mexer um pouquinho Mais nele Mas olha lá É assim que ela está ficando Só fazer mais uma Esse detalhezinho Dos cílios dela Recebendo um brilho Que ficou sensacional Aí está a diferença De um fotógrafo Que tem sensibilidade E uma pessoa Que tira a selfie Para postar no Stories Valorizem os fotógrafos Galera Olha lá Mas de meio caminho andado Espero que vocês tenham gostado Se quiserem que eu dê mais dicas De alguns outros materiais Comentem aí O que vocês acharam Aqui da guarda de Nankin Se vocês estão se Treinando Me digam aí O que acharam E conforme for dando Um tempinho Então eu vou Fazendo mais vídeos De algumas das minhas Produções Ok Então vamos ficando Por aqui Com a Jennifer Lawrence Mas de 70% pronto Agora Vamos jogar só Os detalhezinhos Espero que vocês Então Busquem aí No meu Instagram No meu Facebook No meu Twitter Para conhecer um pouco mais Os trabalhos E ver como esse trabalho Ficou no final Ok Vou pintar mais um pouquinho Aqui gente Abração Até mais É galera Foi mais rápido Do que eu pensei Então eu vou Colocar aqui no finalzinho Esse vídeo aqui Com a assinatura Jennifer Lawrence Por aí Emerson Penerari Espero que vocês Tenham gostado Claro que Para o artista A gente vai querer Ficar retocando Cada hora Que der uma olhada E tiver o pincel perto Mas eu cheguei Num resultado Que eu considero Satisfatório Pelas tonalidades E pelas manchas Que o Nankin Aguado aqui Se formou Nesse desenho Que eu falei Que eu queria Que tivesse mais ou menos Uma cara de esboço Ok Então está aqui Nossa Jennifer Lawrence Esse de aguada De Nankin Um ótimo exercício Para treinar As pinceladas Valeu galera É isso aí Abração Tchau tchau Até o próximo desenho Até o próximo vídeo Quem gostou Se inscreve aí No canal Aperta no sininho Para continuar Recebendo as notificações Tem dia que eu desenho Tem dia que eu falo De desenho Tem dia que eu falo De artistas De música Então se você gosta Desse papo cultural É só Continuar seguindo O professor Emerson Penerari Falou O professor Emerson Penerari